No vídeo de hoje teve entrevista, tem passeios pelo centro de Maceió, tem Nicole tomando sorvete, tem bastante bate-perna pela cidade com Ana Malta e no final ela foi para o corredor dos ônibus, pegou o ônibus e trouxe as imagens incríveis da cidade na visão de Ana Malta da janela do ônibus. Vamos ao vídeo! Fala pessoal, Elias Santos, canal Força Natural no centro de Maceió, Alagoas. Centro de Maceió, Alagoas em frente a Lojas Pernambucanas, que passou um bom tempo fora do circuito de Maceió e no ano passado voltou a atuar aqui no estado e voltou para a loja onde ela sempre foi, que era a Lojas Pernambucana. Passou um tempo aí, era a Casa Leia, não era Ana Malta? Era isso, era a Casa Leia. Exatamente isso! Então agora está funcionando a Casa Pernambucana de volta ao seu local de origem. E aí gente, são as lojinhas aí, muita loja de roupa, tá certo? No vídeo de hoje está muito top aí, vocês vão terminar aí o vídeo assistindo o retorno de Ana Malta para casa com a Nicole de ônibus, né? E uma visão diferente de imagens, eu já vi algumas imagens aí, está incrível e vocês precisam acompanhar de perto, né? Esse vídeo produzido por Ana Malta. Então fica comigo, o bate-papo é meu, as imagens de Ana Malta e ela está comigo aqui. Boa noite, Ana Malta! Boa noite, gente! É isso aí, pessoal! Então vamos lá, vamos bater de perna aí pelo centro de Maceió, né? Vocês estão vendo aí que o centro ainda está aquela movimentação, né? Já é finalzinho de tarde aí, que a Ana Malta começou a dar um giro logo cedo. E aí já está na metade da tarde aí, ela está se organizando aí para ir lá para o corredor de ônibus. E enquanto ela não chega lá, a gente vai batendo de perna aqui e vocês matando saudade daí. Gente, muita gente, né? No último vídeo produzido pela Ana Malta, que é uma sequência desse aqui, falaram lá, deixaram comentário, lembrando, né? Do tempo que morou em Maceió, dos passeios que fizeram nessas ruas e avenidas aqui, tá certo? Então as pessoas passaram esse passeio junto com a Ana Malta e gostaram muito e deixaram muitos recados lá no vídeo passado, tá bom? Então hoje eu espero que vocês também gostem do vídeo de hoje porque está bem interessante, principalmente com a finalização do retorno para a casa de ônibus. Uma maravilha! Tá aqui, essa é a rua Boa Vista, eu acho que é a Boa Vista essa rua em Ana Malta, eu nem lembro como é o nome dessa rua, não sei se é a rua Boa Vista ou a da Alegria, parece que é a da Alegria. E tá aí, não é? Aqui já foi, já teve por aqui o Mundo dos Esportes nessa rua aqui, tinha a Kodak, né? Que era uma loja de revelação de fotos, né? Esse pedaço aqui era bem movimentado, mas bem movimentado mesmo, né? E aí, vocês estão acompanhando aí o passeio, né? A Ana Malta batendo de perna aí e mostrando para vocês o detalhe das lojas que ainda estão aí Sobre toda a pressão aí do mercado da internet, né? Das lojas online, o mercado ainda sobrevive aí para atender a população que gosta de comprar, vendo o produto, pegando, né? Escolhendo e por aí vai. Então, tá aí, né? Olha aí as coisas de artesanato, Nicole já ganhou um sorvete. Eita, Nicole tá se lambuzando toda aí no sorvete. Que maravilha, Nicole aproveitou mesmo, viu? Então, gente, tá aí, né? São as lojas de variedades, né? Muitas dessas lojas eu nem conheço, porque tá com tempo que eu não ando à vontade assim por conta da ausência de tempo mesmo pelo dia. A gente acaba não passeando, né? A ponto de observar todo o centro de Maceió. Geralmente, quando eu vou no centro é para resolver alguma coisa. É bem rápido. E aí a gente perde. Tem muitas lojas aqui que eu tô vendo que a Anamalta gravou que eu não conhecia, né? Lojas que são novas para mim. Mas é desse jeito. Voltando aqui para o cruzamento da Moreira Lima, a gente vai... Nós vamos subir aqui à direita, né? Pela Moreira Lima, até chegar lá ao corredor de ônibus. Aí sim, você vai começar aquela viagem, né? Em busca do primeiro ônibus que passar em direção à residência. Aí a Anamalta vai fazer esse trajeto e vai gravar para vocês. Está aqui PH Importado. É uma loja aí que vende variedades. Tem muita loja, gente, de roupas, né? Roupas fitness aí, ó. Tem lojas de produtos de informática, né? Roupas, presentes, importados. Está tudo aí, ó. C&A é uma loja que se estabeleceu no centro de Maceió. Viu a necessidade de estar no centro. Está aí uma loja que tem bastante movimento também, né? Até porque ela tem um público dela voltado à classe C e D, né? Então está aí, né? C&A também atendendo a população no centro de Maceió. Está aí a Anamalta, vai afastar um pouquinho aí, ó. Para mostrar a fachada da loja C&A, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui pela Moreira Lima, até encontrar lá na frente a Rua do Comércio, né? Que é onde passam os ônibus, é o corredor de transporte, né? O corredor dos ônibus. Então é lá na frente que a gente vai estar passando daqui a pouquinho, né? Na próxima esquina ali, ó. Nessa próxima não, na outra. Essa próxima é a Boa Vista, parece que é a Boa Vista. Na outra é a Rua do Comércio. Está aí, ó. Loja de calçado, é a Abis. Abis Calçado, já comprei muito nessa loja. Tênis, não é? Sandálias. A Anamalta já comprou tamã, com essas coisas, né? Sapatinho, não é? Tem de tudo aí, tá certo, gente? Então está aí, muita loja. Essa daí é loja de bolsa, não é? Tem muita loja diferente, tá, gente? Da época que vocês saíram daqui de Maceió. Aqui por aqui era a Casa das Linhas. Eu não lembro se era do lado direito ou do lado esquerdo. Eu acho que era nessa loja aqui, era a Casa das Linhas, aqui, ó, na esquina. Fechou, não existe mais, né? Você sabe que a vida de costureira, cada dia vem diminuindo mais, né? A quantidade de costureira profissional aqui, que produz o seu produto em casa, né? E aí vai dando espaço para as lojas que já vendem produto pronto, né? Então as lojas de tipo de linha, aviamento, elas sofreram uma pancada muito grande aí na ausência de clientes, né? Porque os clientes já compram agora a roupa pronta. E aí linha, botão, zip, essas coisas realmente ficaram para trás, tá certo? Ficaram coisas para a indústria comprar. A Sambway tem aí, ó, à direita aí, muitas lojas maravilhosas, bonitas aqui na Rua Moreira Lima, que é a rua que vai dar aqui de esquina com a Rua do Comércio. E vamos subindo aí em direção à Rua do Comércio. Lá na frente, ó, você já começa a ver a torre da Igreja do Galo, que fica lá na Rua do Sol, né? Na Rua do Sol. É o Galo, né? A Igreja do Galo. E ela fica bem na saída aqui, né? No corredor de ônibus do transporte aqui público de Maceió. Olha o ônibus saindo ali, ó. Já vai sair bem em frente à Igreja do Galo, tá certo? Do lado esquerdo, outra loja Aves. Gente, loja Aves tem demais, viu? Tem demais loja Aves em Maceió, né? Tem várias lojas. Não sei quantas, mas tem muita loja Aves. E tá aí, ó, também os carrinhos, os camelôs que vendem produtos pra celular, né? Óculos, sombrinhas, tanta coisa, né, gente? Loja permanente aí, a farmácia permanente na esquina. A Marisa, que eu já falei no vídeo anterior, a gente também passou por aqui, Marisa, né? E agora a Ana Malta vai começar a se deslocar aqui pra esquerda, que é... Olha a jaca, olha a jaca, pessoal. Viu aí a jaca? Churros, churros. Churros eu não gosto de comprar, gente, por conta do chocolate. Eu não gosto de comprar churros por isso. E tem uns que é doce de leite, né? Então tá aí, já pisamos aqui na Rua do Comércio. No caso, a Ana Malta pisou, né? Na Rua do Comércio. E agora tá indo em direção ao ponto de ônibus que fica mais pra frente aí, tá certo? Então, gente, olha aí. Muita loja ainda por aqui, outras fechadas, né? Tem muita loja também fechada no centro de Maceió. Tudo por conta de dois problemas. Qual é, no meu entendimento? Um dos problemas é as lojas online que estão dominando o mercado. Shopee, Mercado Livre, AliExpress e tantas outras aí. Olha os ônibus aí, ó. Passando, ó. Tá certo? Esses ônibus aí é Bebedouro. São os ônibus amarelos. Eu acho que é Benito Bentes, eu acho. Tem esse aí, ó. No Rio Novo. Esse azulzinho aí é do São Francisco. Rio Novo. Centro. Tá certo? Aqui, é... Logo na frente aí é o Beco São José. Né? Logo aí na frente, o Beco São José. E... E como eu tava falando, a... Aqui é o corredor de transporte da maioria dos ônibus que vêm da região da parte alta, tá? Da parte alta de Maceió. Aqui também tem a loja Guido, aí à direita, né? Tem outras lojas ali, a Ótica Denise, né? Né? E aí é o cruzamento com a Rua das Árvores, ó. Aliás, é o Beco São José ainda. É o Beco São José. Já queria tá na Rua das Árvores. Ali na frente é a loja Guido. Uma loja do Guido de esquina aí. Essa loja antiga aí, ó. É loja Guido, né? E logo aqui é o Beco São José, onde a Ana Malta vai virar aqui pra cima. Ali é a ladeira do Brito, lá na frente, ó. A ladeira do Brito, Beco São José. Virando pro lado de cá, à esquerda. Não sei se a Ana Malta vai virar. No Beco São José tem os cartórios, né? Todo mundo que mora aqui em Maceió já sabe. Olha a cama aí, ó. 599 reais. Tem uma loteria aí. Tem a ótica de inovar, né? Então vamos lá. Vamos seguir de frente aqui, porque tem muita coisa ainda pra gente ver. E daqui a pouquinho, quando a Ana Malta entrar no ônibus, que começar a gravar, aí você vai ver imagens exclusivas da Ana Malta, que produziu dentro do ônibus com o olhar de Ana Malta, né? Aquele olhar diferenciado. Gente, muita gente que morou há muito tempo aqui em Maceió, não alcançou o corredor de transporte aqui na Rua do Comércio, nessa parte aqui. Porque o corredor de transporte já foi lá na Praça Deodoro, né? Já foi na Praça dos Palmares, quem lembra? Já foi lá no... Deixa eu falar aqui, ó. De que ótica? Ótica Brasil, viu? Vinha pra Catumurá e aquele que é uma promoção boa. Tá bom? Dá o exame, viu? Tá bom, obrigada. Tchau, canal Força Natural. Amém. Tá aí, pessoal. Essa moça muito simpática, parou a Ana Malta, né? Quis dar uma palhinha, falar sobre a ótica que ela trabalha, né? Uma exemplar funcionária. Parabéns, né? Já que amanhã é o dia dos trabalhadores, dia do colaborador, como as empresas estão chamando agora. E parabéns, né? Pela atitude dela. Parou a Ana Malta pra fazer um comercial ali, um... Um anúnciozinho ali, de graça, né? E tá aí, gente. Quem quiser comprar óculos, né? Vai lá na ótica que ela anunciou ali. E aí começa a viagem de Ana Malta, né? Ali já no farol. Quando ela começou a gravar, já era no farol. Depois da Praça do Centenário. E aí vocês vão ver todas as imagens que a gente consegue ver, né? Eu gravando dentro do carro. Vocês estão vendo agora com outro ângulo. Olha, um ângulo incrível, né, gente? Olha, Drogazil. Essa saída aí, gente, é a saída aqui da em frente é a Casa da Indústria. Essa empresa aí, Cobase, ó. Chegou, tá com 15 dias em Marceó. Foi inaugurada, ó. Pet Casa Jardins. Esse prédio aqui, ó. É o prédio do Palato. É um supermercado Palato. Só que dentro aí também tem uma Smart. Smart, aquela Smart Fit, né? Que é aquela academia. A loja da Claro, a loja oficial da Claro. Aqui em Marceó. Essa loja aí, que fica no farol. Gente, essa loja aí já foi BCP. Quem já comprou BCP e já foi resolver o problema aí na loja Claro? Que era a antiga BCP. É? Quem lembra? Aquele Sony Ericsson, Motorola. Vendia tudinho aí na BCP. Eu já tive deles. Olha o antigo Bom Preço aí, que agora é super bom preço. Confecção Nóbrega. Vende tecidos aí pras pessoas fazerem camisa. Eu acho que tá fechado, viu? E aí, ó. Tem outras lojas aqui. Aqui tem um ponto de ônibus. Mais na frente tem a pizzaria Super Pizza aí, ó. Super Pizza Farol. Ó, gente. Seria bem interessante aí. Depois eu vou tentar ver se eu consigo fazer umas parcerias aí. Pra gente trazer os anúncios dessas empresas aí pro nosso canal, né? E aí contribuir pra gente trabalhar mais, ter disponibilidade pra gente investir em visitas diárias nessas empresas. Aí, ó. Brisa Net, né? É a internet daquela do Wesley Safadão, né? Que faz o anúncio dela. Magazine Luiza. Uma loja da Magazine Luiza aí. O Burger King do Farol. Foi aberto... Tá com menos de dois meses. É... Tem uma Universal aí. Tem... Aqui tá fechado alguns pontos aqui. Mas já teve um... O Alicrim aí, ó. Restaurante Alicrim. Ó, de Cáscarol. Aqui já... No Ministério Público já foi o Banco do Brasil ali, tá, gente? Já foi o Banco do Brasil ali. Giovanni Veículo. É antigo, viu? Da década de 80 esse Giovanni Veículo, viu? É antigo pra caramba. É... Posto... Posto... Como é o nome desse posto, meu Deus? Não lembro agora. Mas é... É um posto antigo. Posto Nobre. Era o nome dele. Era posto Nobre Diamantes. Pague menos. Aqui já funcionou a Procuradoria do Estado aqui, ó. Nesse prédio aqui, ó. Na década de 80 funcionou a Procuradoria do Estado. Aí tem uns prédios que estão fechados. Esse ponto de ônibus aí é em frente ao CEPA. Do outro lado... Lado esquerdo aqui é o CEPA, né? É... Aqui era loja... Tinha loja de carro. Tinha loja de automóveis. Negócio de... De peças. Também é dia de sábado aqui, Ana Malta? É, no sábado. Foi no sábado? Foi no sábado. Então por isso que tem muita loja fechada também, tá gente? A maioria dessas lojas não funcionam, tá? É porque foi um dia de sábado e a tarde... É... Não... Não funciona. Tá? O açougue rosa dos ventos é antigão. Aqui, ó. Já foi um banco barmerindo. Essa agência é a Leilhão. Já foi um banco barmerindos. Eita, quem lembra? Banco barmerindos. É das antigas, viu? Eu sou o veinho, gente. Eu sou um caba bem... É... Vivido. Aí já é o... O exército, né? O exército. Quem serviu o exército aqui de Maceió? É aí, ó. Pra matar a saudade. Não é? Quem comia aquelas latas de sardinha aí? Aquelas feijoadas? É... Lembra aí? Tem boas lembranças aí do quartel? Eu tinha uns amigos que diziam que comia sardinha, que só ele é do quartel, feijoada, um bocado de coisa aí. Então, assim, eu não serviu o exército, mas eu tenho vários amigos que se viram e conto as histórias que eram boas pra eles. Pra mim, não. Porque eu não gosto de atividade assim, tipo militar, né? Nunca foi o meu perfil. Admiro quem gosta, mas não foi o meu perfil. E por isso que eu não busquei, sou concursado de outra área da saúde, porque não me interessava a área militar por conta do padrão, né? De vida dele, eu respeito muito, né? A hierarquia, essas coisas. Mas não era a minha praia, digamos assim, tá certo? Então, por isso que eu fui pra outras áreas, áreas de saúde que eu sou atualmente. Banco! Já foi Bradesco aqui, tá, gente? Agora é Santander, mas eu acho que já foi Bradesco aqui, eu acho. Mas não era Bradesco, não. Era Banespa. Eu acho que era Banespa. Ah, Eva Doce, Doce Eva, produtos naturais aí, ó. É aí, ó. Entregue de domicílio, 3336. É só ligar pra esse número aí. O resto eu só ligo quando eles fecharem parceria comigo pra eu fazer o anúncio. E tá aí, gente. Vamos lá. Um dia a gente, com certeza, vai ter o respeito necessário aqui na cidade de Maceió. Ó, muita gente vai tá querendo fazer parceria, abrir parceria com a gente pra gente tá anunciando, né, as empresas dele. Tenho fé em Deus nisso aí. E aí vai facilitar demais porque todo dia a gente vai ter roteiro pra visitar a empresa, mostrar os produtos da empresa, né, mostrar um bocado de coisa aí que é super interessante. Então aqui, ó, outra drogazinho, né, drogazinho tem de montão. Saída da rota aí, ó. Esses carros aí tão parados na saída da rota. Posto calheiro, carango. Posto carango, aliás. Posto antigo de Maceió. Aí tem um banco do Nordeste. Drogaria permanente. Aqui tem várias drogarias, uma perto da outra, tá? Aí tá um ponto de ônibus que fica quase em frente à Casa Vieira. Mais na frente, já vai ter aí também o antigo hospital Veredas. Antigo hospital Veredas, não. O atual hospital Veredas, antigo hospital do açúcar, né? O antigo hospital dos usineiros, tá certo? Aqui na esquina tem outra farmácia. Logo aqui na esquina, ó, outra farmácia aí do trabalhador. É aqui a entrada que vai pra gruta também. Já foi a Droga Norte, agropecuária, esse prédio aí. E aí você vê a imensidão do hospital Veredas aí, ó. Hospital Veredas, que maravilha, hein? Aí era o antigo hospital do açúcar, né? Dos usineiros também, como era chamado. E agora Veredas, ó. E a placona aí. Já passamos por a placa lá atrás também. E o hospital tá lá dentro, ó. Hospital Veredas, tá certo? Convênio SUS, convênio particular. Tem muitas clínicas dentro aí funcionando. É um hospital que de qualquer maneira, gente, ele tem uma história aqui, uma história viva com o Maceió. Apesar de ser um hospital que também tem muita história de dificuldade com os trabalhadores dele, né? Sempre vai lá, vem cá, aparece algumas reivindicação dos trabalhadores. Mas também, quando fala na população, tem uma prestação de serviço muito interessante aí à população, tá certo? Então, eu quero parabenizar todos os profissionais aí do Hospital Veredas, que são os guerreiros aí que não abrem mão, né? E continua sustentando a manter esse hospital funcionando pra atender a toda a população com toda a dificuldade do mundo que a gente sabe que é. A galera tá dando aquela limpeza ali, aquele trato ali, ó. Dentro do hospital, aqui tá o ponto de ônibus, que fica em frente ao Hospital Veredas. As pessoas sempre ficam olhando pra Anamalto, que é que ela tá gravando ali. Mas não se preocupe, gente. A gente grava a cidade, mostra a movimentação da cidade, é o canal Força Natural, tá certo? E a gente não tem maldade nenhuma aqui de mostrar ninguém em situações que não sejam interessantes. A gente mostra a cidade no seu dia a dia, tá? Pra pessoas que estão morando fora de Maceió, que têm saudade, seus familiares mesmo que moram fora, né? Olha aí outro McDonald's aqui, ó. Tem outro do lado de lá, só que mais embaixo, a gente já passou por ele. E esse é desse lado aí. Essa loja aí é a permanente 24 horas que tá sendo aberta aí, tá sendo montada. Vai abrir 24 horas essa permanente. Vai ser uma farmácia gigantesca. Ali atrás vocês vão ver, ó, o hospital ali, ó. Tá vendo ali um pouquinho ali, ó, do lado direito ali. É o Medi Rádio. É o hospital Medi Rádio, é o hospital novo em Maceió. Se crede, entrando aqui, vai pro hospital Arthur Ramos aqui, ó. Hospital Arthur Ramos, nessa rua aí, ó. Fica logo ali na frente, à esquerda, ó, o Arthur Ramos. Nesse prédio aqui, ó, azul, funcionava Flávio Luz. Que era um prédio, uma revendedora de veículo Ford. Flávio Luz, funcionou muitos anos, década de 70, 80. Flávio Luz, funcionava aqui. A entrada da oficina era aqui, ó. Ainda lembro como hoje, a entrada da oficina era exatamente aqui, nesse lugar, tá. E aqui ficava uma parte de carro usado, alguma coisa desse jeito. E aqui também, nesse prédio daqui pra frente, aqui, ó. Funcionou a Zé Albuquerque, que era uma empresa que vendia atacado. E funcionou também a Polícia Federal. Um período, funcionou a Polícia Federal aqui, nesses prédios aí. Atualmente, funciona a Defensoria Pública aí. Nessa rua que a gente passou ali atrás, entre a farmácia e a Defensoria, vai pro hospital antigo, o Hospital do Coração, que agora chama-se Hospital Cidade, né? Hospital da Cidade, que é um hospital que a Prefeitura comprou do privado, né? Era privado, o Hospital do Coração, a Prefeitura comprou e botou o nome de Hospital da Cidade. E agora é um hospital público da Prefeitura de Maceió, junto com o SUS, né? Porque, geralmente, as parcerias é tripatito, né? Onde se divide as despesas entre o município, o Estado e o Governo Federal. Tá certo? E aqui, pessoal, tinha um estacionamento nessa parte aqui. Também já teve, que eu lembre, já teve Lava Jato, já teve, numa época, show de pagode, né? E hoje tem o Borrachão aqui, ó, automotivo. Aqui, mais na frente, tem outra farmácia do trabalhador. Mais na frente, ali, tem umas lojas novas que foram construídas há pouco tempo. Né? Essas lojas aqui, ó, foram todas construídas há pouco tempo. Inclusive, tem esse mundo animal, que é bem cheio de gente, lotado, né? E nesse local aí, tinha um estacionamento que tinha um pessoal que fazia pagode, né? O pessoal da época era banda cirrose, boca de forno. Fazia um pagode aí, rolava solta aí, tá? E teve alguns pagodes aí, final de semana. A galera puxando o fio da internet aí, pra jogar a internet pra vocês assistirem o nosso canal, Farmácia PagMenos, né? Aqui tem a Clínica em Vida, nessa rua aqui, ó, da Doutora Goretti. Clínica em Vida, uma clínica muito boa, né? Uma médica muito boa de cardiologia. Mas parece que ela só tá atendendo cardiologia pediátrica. E aqui é entrando também pra gruta, entrando nessa rua aqui, ó. Entra pra gruta. E aqui tem uma Shinibox. Banco do Brasil bem antigo aqui também, já foi construído há bastante tempo esse Banco do Brasil. Que fica na saída da gruta, né? E depois desse Banco do Brasil aí, depois do semáforo, aí já vinha o Hiper Bom Preço Farol, né? Que nada de farol, que aqui já passou uns três bairros do farol pra cá. Mas era chamado Hiper Bom Preço Farol. Era a pegadinha que eles usavam pra instigar as pessoas a virem até aqui fazer compra. Porque naquela época era longe, né? Vim de lá dentro do poço pra cá era longe, né? Mas ele dizia que era farol pra o cara se sentir no primeiro bairro logo quando subia, né? Quem morava lá embaixo, no poço, na ponta da terra. Aí Hiper Bom Preço Farol. Quando o cara subia, aí rodava até aqui pra poder chegar no Hiper Bom Preço Gruta. Que depois aí acabou assumindo o Hiper Bom Preço Gruta. Mas quando eles lançaram, era a Hiper Bom Preço Farol. A saída da gruta é essa aí, né? É outra farmácia trabalhadora bem antiga aí. Aí tá onde era o Hiper Bom Preço. Depois passou a ser... Como era o nome daquela empresa que era americana, rapaz? Agora eu esqueci. Walmart, Walmart. É isso aí, pessoal. Então, gente. Encerramos esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, por favor. Curta pra ajudar o nosso canal. Compartilhe. Deixa o like. Deixa o comentário. Se inscreva no canal e seja membro. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho